Isso aqui é um esterco de galinha, bem curtido, misturado com terra. Gente, eu queria que vocês sentissem o cheiro disso aqui. Olha, é hora da aguinha, né, para dar aquele up. Olha a harmonia desse chai com essa cafezeira. Que coisa linda. Uma se intercalando com a outra. Olha o chai e a cafezeira. Que show, que coisa mais linda.